Vamos falar de Arthur Lira agora, vamos mudar o tema por aqui e falar da sucessão de Arthur Lira, ainda falta um ano, mas é um tema que começa a ser falado antes mesmo, né, e a gente sabe que o Lula disse, né, que não vai se meter na sucessão da presidência da Câmara, mas sinalizou que quer ter poder de veto sobre determinados nomes. Explica essa história para a gente, só lembrando que a eleição da Câmara, para o presidente da Câmara, é em 1º de fevereiro de 2025. É, mas não tem como, Vivi, esse assunto vai estar na mesa do Arthur Lira todo dia esse ano, por mais que ele queira ver longe a data que ele vai sair da presidência da Câmara, o ano que antecede essa eleição, ele é um ano em que o café do presidente da Câmara vai esfriando dia a dia, porque ele vai começando a ver que os dias ali em cima na mesa do plenário estão acabando, ele vai ter que voltar para a parte de baixo e ele vai trabalhar ao mesmo tempo para não ver o poder dele esvaziar e para construir um sucessor. O Arthur Lira tem dito que ele não vai incorrer no que ele considera que foi um erro do Rodrigo Maia, de deixar vários nomes disputando para ver quem seria o sucessor dele, não pinçar um, e ao não pinçar um, só fazer isso muito perto da eleição, foi o deputado Baleia Rossi do MDB, vocês lembram? Ele acabar perdendo a eleição e não conseguindo fazer o sucessor. Ele acha que o Rodrigo Maia tinha que ter escolhido um nome bem antes e ter trabalhado por essa pessoa única e exclusivamente, sem ter vários candidatos. Hoje, o Arthur Lira ainda tem vários candidatos e diz que em setembro vai fazer essa escolha. Setembro, ele escolhe o nome dele e a partir daí vai trabalhar na expectativa de que esse nome tenha de novo, como ele e Lira teve no ano passado, teve esse ano, o apoio do Palácio do Planalto e o apoio da oposição. O Lira foi praticamente ungido presidente da Câmara, vocês vão lembrar, com exceção do PSOL e de um ou outro nome, todos os deputados votaram no Arthur Lira. Agora, o Palácio do Planalto já deu, o próprio Lula já deu, segundo o Lira tem dito, já deu o compromisso de que não vai se meter na eleição da Câmara. Mas não quer que um nome que vá sabotar o governo, que vá inviabilizar a governabilidade, que vá colocar o governo em risco, seja escolhido pelo Arthur Lira. Que se isso acontecer, ele, Lula, quer ter o poder de veto e dizer esse não. Os nomes hoje que estão na disputa são, o que está mais forte é o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, que é um partido que tem um pé na oposição, já que é o partido do Tarcísio e um pé no governo, que é o partido do Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, um dos partidos que entrou por último no governo, já na primeira reforma ministerial que teve esse ano. Tem o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, o Elmar, ele criou uma boa relação com o governo, mas na Bahia ele é adversário figadal do PT, então tem muita oposição a ele dentro do PT, o PT da Bahia, chearia muito se o Elmar fosse o escolhido. Tem o Antônio Brito, do PSD, que é um nome visto como o mais próximo do Palácio e menos do Lira, então dificilmente seria o nome por que o Lira mais trabalharia. E são citados uns outros que não têm ainda muita certeza, do próprio partido do Lira, o deputado Dr. Luizinho, que é aquele que foi cogitado para ser ministro da Saúde no governo Bolsonaro, foi secretário de Saúde no Rio e voltou para o mandato esse ano, deixando a Secretaria de Saúde no Rio, num movimento que muita gente viu como uma possível preparação do Lira para que ele seja o sucessor dele, Lira. Enfim, esse ano, todos esses deputados vão estar na arena brigando para serem escolhidos pelo Lira. O que o Lira tem que fazer, já disse, é manter a união. Ele não quer o centrão dividido e ele diz muito claramente por quê. Porque a força deles está por estarem unidos. Se dividirem como ele acha que, no fundo, o Palácio do Planalto quer, eles perdem força e perdem o poder de barganha, de pressionar o governo por mais e mais emendas e mais cargos. Guilherme, desses nomes que você falou, você pode, enfim, apostar ou pelo menos indicar um dos nomes que você acha que tem mais chance, um dos nomes que tem mais apelo, um nome mais forte, mais próximo a Arthur Lira, o que ele intimamente gostaria mais? A que ele intimamente gostaria, eu acho que seria esse doutor Luizinho, que é do PP, partido dele, é próximo a ele, é o nome dele, é o nome que ele queria ter colocado como ministro da Saúde do Bolsonaro, não conseguiu. Queria ter colocado como ministro da Saúde no lugar da Nízia Trindade, esse ano, quando houve uma articulação para tirar a Nízia do Ministério e o Lula bancou. Seria esse. Mas eu acho, Vivi, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Marcos Pereira, presidente do Republicano, está muito bem colocado para essa disputa. O Marcos Pereira era um nome, já na sucessão do Rodrigo Maia, que estava ali pau a pau com o Arthur Lira, acabou não sendo o nome preferido do Centrão, o Centrão abraçou o Lira, mas eu acho que para essa próxima eleição o Marcos Pereira tem trabalhado muito, tanto que dividiu o bloco do Lira, hoje a massa de gente, o exército de gente que elegeu o Arthur Lira está dividido, na prática você tem um bloco, o Centrão está dividido em dois, você tem um bloco do Marcos Pereira e tem um bloco do Lira, e eu acho que isso não foi a toa, isso foi já uma preparação para a eleição da sucessão do Lira. Agora, se o Lira vai jogar a toalha e aderir para manter essa unidade do Centrão, aderir ao nome do Marcos Pereira, ou se ele vai peitar para ter Centrão versus Centrão, aí a gente não sabe. eu acho que eles todos, do Centrão, sabem que essa visão do Lira, para os interesses deles, Centrão, está muito certa, se eles se dividem, eles perdem força, para o país seria a melhor coisa, você ter um Centrão dividido seria talvez a melhor coisa, porque você não teria eles com o poder de pressão que eles têm, que é quase um poder dentro do poder, um poder dentro do Legislativo, é muito desproporcional às vezes, porque praticamente são eles que descendem em qualquer votação, seja de temas de interesse deles, seja de temas de interesse do governo. Mas eu acho que ali ninguém é bobo, eles sabem que no caso deles a União faz a força. Então quer dizer que a única maneira do Lira sair enfraquecido, ou de enfraquecer o Lira, seria essa divisão do Centrão, então muito provavelmente ele não vai permitir que isso aconteça, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que se o Lira perceber que o nome preferido dele não é o que está com mais chance, eu acho que ele adere ao Marcos Pereira, e vai ter uma coisa interessante também esse ano. O Lira, eu avalio que ele vai ser menos audacioso esse ano do que ele foi no... Ele vai ser menos audacioso em 2024 do que ele está sendo em 2023, porque o dia 1º de fevereiro de 2025 está chegando. Nenhum dia de 2024 ele não vai pensar no dia que ele vai sair dali. E quando ele sair dali, ele vai ser aí no deputado influente, aí no deputado poderoso, mas ele vai ser um deputado fora da mesa diretora da Câmara. Então ele vai precisar ter uma boa relação com o governo, se ele quiser pavimentar a eleição dele, a reeleição dele como deputado, ou, que dizem ser o plano principal dele, ele não fala disso de público, ou a eleição para o Senado de Alagoas. Alagoas é um estado majoritariamente lulista, que deu, a exemplo de todos os outros estados do Nordeste, uma vitória consagradora ao Lula, e para ele se eleger um cargo majoritário em 2026, como é o cargo de senador, sendo oposição ao Lula, eu acho que ele vai ter muito trabalho. Então eu vejo o Lira em 2024 já sendo um pouco mais dócil ao governo. É claro que sem deixar de atender o verdadeiro patrão dele, que é o Centrão. As pautas do Centrão, grande parte delas, continuarão sendo prioritárias para o Lira. Mas eu acho que ele vai criar um pouco menos de dificuldade para o Palácio do Planalto. Ele vai ser mais cuidadoso também em 2024, com toda certeza. E aí a gente tem também, Guilherme, eu queria puxar com você, essa CPI da Brasquês. Pode dar uma enfraquecida no Lira também, não? Pode, principalmente se ficar evidenciado que o grupo político dele protegeu a Brasquês em Alagoas. O prefeito J.H.C., o prefeito de Maceió e o Lira, e políticos do grupo do Lira, são acusados de terem sido lenientes com a Brasquêm, terem permitido, terem dado multas muito brandas à Brasquêm e permitido que com isso a empresa não lidasse de maneira séria com a tragédia, a catástrofe que se abateu sobre os bairros de Maceió. O Renan Calheiros é candidato também a esse posto de senador em 2026. Então, se o Lira for candidato, ele vai enfrentar o Renan Calheiros. E o Renan Calheiros, que é o grande articulador dessa CPI, tem nessa CPI uma arena em 2025, perdão, em 2024, é dois anos antes do que vai ser essa disputa em 2026. O Renan Calheiros, vamos combinar que não é um adversário que todo mundo gostaria de ter. É alguém bom de briga e vai tentar usar a CPI do Brasquêm o máximo possível para desgastar o grupo do Lira. Lembrando que a CPI da Brasquêm ela é do Senado. Ou seja, o Arthur Lira não nomeia ninguém lá como ele fez, por exemplo, esse ano na CPMI do 8 de janeiro que ele conseguiu nomear o presidente. A CPI da Brasquêm ele vai ter como principal aliado dele lá o senador Rodrigo Cunha, também de Alagoas, que aliás, também disputará a reeleição em 2026. Então você vê três diretamente interessados em ser senadores de Alagoas em 2026 e dois deles políticos de muita força local e nacionalmente, o Renan Calheiros e o Arthur Lira, vão, alguns diretamente, como o Rodrigo Cunha e o Renan ali, e por fora o Arthur Lira, vão se enfrentar nessa CPI. Que vai ser nesse primeiro semestre eu acho que a CPI mais animada que a gente vai ter. Mas vamos ver. CPI, tenho certeza que em março, abril, a gente vai estar falando de outras, várias outras que vão ter surgido de acordo com, na maioria das vezes, mais com a conveniência política do que com a necessidade de realmente investigar alguma coisa que não está sendo investigada, né, Vivi? Teremos mais CPIs, então, previstas para 2024. Mais Big Brother para a gente acompanhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto